Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o Paulo Rafael Folador, mas ele tem um sobrenome que não está aqui, que ele já estava me contando nos bastidores que tem a ver com... Gastão... Gastão Câmara. Vai me contar essa história. Tem um sucessor aqui, né? Olha aí. Com nome importante. Ele é fundador e CEO da Rota Construtora Incorporadora que celebra em 2022 seus 12 anos de história. Ele vai começar esse papo aqui contando para mim do Gastão Câmara. A construtora a gente já fala. Vamos lá. Que curioso. Então tá. Legal. Primeiramente, obrigado, Rodrigo, por estar aqui hoje. É o Daniel. Daniel, perdão. Tá que dinheiro, cara. Caralho, o que é o Rodrigo? Eu super te entendo. Eu erro o nome de todo mundo. Tá. Eu erro o nome de todo mundo aqui. No meio da conversa eu chamo uma pessoa de Felipe. Capaz de eu errar o teu também. Tá tudo certo. Daniel, tudo certo. Vai. E aí, então, eu estava pesquisando esses dias. Fui lá, joguei, dei um Google. Mas ele era o que? É seu. Meu avô. Teu avô. O Gastão Câmara era pai do meu avô. Nossa. Gastão Câmara. E aí, meu avô era Francisco Gastão Câmara. Que legal, cara. E aí, fui dar um Google lá. Mas antes de mais nada, prazer estar aqui com vocês. Espero que esse podcast seja muito gostoso. Vai ser, cara. Sempre é. A galera adora, cara. O povo gosta. Falaram, pô, eu me sinto bem em casa aqui. É isso que eu quero que você faça. Eu também estou em casa. Já te dei dois cafés. Nem que eu dou um café para a galera ultimamente. Estou ótimo, estou ótimo. Está bem tratado. E aí, dei um Google lá para ver um pouquinho se eu achava alguma coisa. Porque eu perdi meu avô cedo, né? Eu era jovem. E quando eu tinha 3, 4 anos ele teve algum derrame. Enfim, daí eu não pude conhecer o meu avô enquanto pessoa. E quando eu tinha meus 8 anos eu perdi ele. E a história... E eu sei que ele foi um dos idealizadores do mercado municipal. Fui lá, pá, pá, pá. Dei um Google, achei uma página na internet que ele escaneia jornais antiguíssimos. Então, esse jornal era de 56, 1956. E lá tinha uma nota de Curitiba celebra a construção do mercado municipal de Curitiba. Os munícipes estão muito felizes. Pá, 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 pá. O prefeito, o atual prefeito, Arnei Braga. E eles estão muito felizes com a concepção do mercado municipal que será executado pela firma Gastão Câmara. E aí tem toda a história, os irmãos Rui Câmara e o meu avô Francisco Gastão Câmara, os representantes e tal, contando a história. E eles foram as pessoas que levaram o mercado municipal para o local onde é hoje. Antigamente, os verdureiros ficavam parados na Getúlio Vargas. E lá embaixo na Getúlio Vargas era um brejo. Era um brejo enorme, um pântano. E aí eles idealizaram de construir o mercado municipal, onde a consultora construiria e depois de 30 anos o imóvel voltaria para a firma. E também se houvesse ampliação, seria da própria firma. Por um contrato mal feito, o imóvel nunca voltou para nós. Ele é imóvel da prefeitura hoje. E está tudo certo. Mas se for lá no mercado municipal, diante de umas escadinhas lá, tem lá Gastão Câmara, uma placa de homenagem e um pouco disso. Mas achei legal porque esse material que está escaneado, ele é escaneado e... Escaneado de jornal antigo. É, jornal antigo e ele consegue acessar palavras, palavras-chave. Então, se botar uma palavra-chave qualquer, não só escaneado como uma figura, mas sim um conteúdo. E aí você pega um pouco da história dele. Foi incorporador também de prédios, renomados prédios de Curitiba. Outra época, mas grandes empreendimentos. E eu acredito de verdade que a gente carrega um pouco desse nosso gen no nosso sangue. Então, por mais que eu não tive contato com o meu avô materno, e também perdi a mãe cedo. Então, esse vínculo do lado materno, ele nunca ocorreu de fato. Mas mesmo assim, a gente tem várias coisas... Que embalou na mesma carreira. Na mesma carreira, na mesma tocada. De uma forma... E por outro lado, meu avô paterno, ele sempre também gostou de construir imóveis. E meu pai também trouxe isso sempre de construir coisas bem feitas. Então, esse bem feito sempre veio vindo comigo. Do bonito, do belo. Acho que isso... Então, eu vim de duas vertentes que inconscientemente foi me formando assim. E foi essencial para trazer as rotas aonde a gente veio construindo até hoje. Foi bem genuíno, né? A gente foi tomar aquele café ali fora e você falou... Pô, como é legal aqui, como é bonito. Você parece que tem esse senso, né? Isso veio desde pequeno. Você deve ter feito engenharia. Fiz engenharia civil, exatamente. Mas foi por influência da família? Não. Na verdade, quando você vai tomar a decisão de qual curso você vai fazer, você não sabe nada da vida. A verdade é essa. Total. 17, 18 anos. Eu entrei com 17, então eu tomei a decisão com 16. Quem é? O que a pessoa tem com 16 anos? Vivência alguma. Nada, nada. Hoje em dia, então, só o quê? Série da Netflix, YouTube e videogame. Então, eu com meus 16 anos lá, não sabia se eu fazia administração, se eu fazia marketing, que eu gostava bastante. Aliás, eu cheguei a fazer faculdade de marketing junto com engenharia civil depois. E aí, a minha madrasta falou, ah, pô, engenharia é um curso mais robusto. Meu padrinho também era engenheiro civil, vem cá, vai ser legal. E aí, eu fui indo e eu sempre gostei muito de matemática e física. Então, isso ajudou um pouquinho a ajudar e tomar decisão para escolher. No segundo ano, eu resolvi, peguei lá umas DPs lá na engenharia, que é dificílimo o curso. Era um curso novo da faculdade de positivo, na universidade de positivo, na ocasião. E a meta era tornar a melhor faculdade de Curitiba. Então, os caras meteram sarrafo lá em cima. Sim. De 70, formaram 12 na primeira turma. Nossa. Então, hoje em dia, os professores falam, porra, cara, a gente exagerou com vocês. A gente exagerou na risada, naqueles encontros que você tem com o professor, sei lá quando. Como construir uma padaria na lua, você vai ter que resolver esse problema. E aí, eu cheguei a fazer faculdade de marketing na TUIT, junto com a engenharia civil. Nossa, e chegou a cursar duas ao mesmo tempo. É, adorei. Eu queria largar a engenharia, uma vez eu fui para o Rio de Janeiro. E aí, um amigo meu estava fazendo marketing na ESPM. Daí, ele me levou lá, conheci a ESPM. Eu cheguei em casa, voltei do Rio de Janeiro e falei, pai, estou indo para o Rio de Janeiro. Nossa. Vou largar tudo porque eu quero fazer faculdade de marketing na ESPM Rio de Janeiro. Daí, meu pai, deu aquela cozinhada básica suficiente para, puf, encerrar o meu plano por ali. E eu acabei ficando. Daí, fiz a faculdade de TUIT ali por dois anos e foi suficiente para trancar. A vida não dava certo de manhã, de tarde, estudar e trabalhar. E outra conexão com o marketing, para a engenharia é muito louco. É uma outra linha neural ali, para você administrar. Aí, se formou, formou engenheiro. Engenheiro. Você foi trabalhar no mercado ou você de cara pensou, vou fundar minha própria consultora? Não, não. Eu tinha o viés de empreendedor. Meu pai, ele tem alguns negócios dele, um deles de estacionamento. E aí, ele, eu já no segundo ano, eu abri meu próprio estacionamento, aliás, aqui nessa mesma rua, na Padre Anchieta. Ah, que legal. Embaixo do Anchieta Executivo Center. E aí, eu montei minha primeira empresa e com 18, talvez 19 anos, acho que com uns 19 anos. E aí, eu tinha esse negócio, só que daí eu tive que escolher. Ou ia fazer estágio na Constituição Civil ou ia fazer o negócio mais lucrativo, que era manter o estacionamento. Eu vendi o estacionamento e fui para fazer estágio na área. E aí, a história foi desenrolando a partir dali. Eu me formei e aí, um amigo, meu cunhado, falou, Paulo, você já foi ver trainee e tudo mais? Eu falei, cara, legal. Fui pesquisar, nem sabia o que era. Fui pesquisar, vi grandes empresas, um monte de gente bacana e tal. Me interessei, me inscrevi em vários trainees e acabei entrando na ALL, que era América Latina de Logística, num programa de engenheiros. Então, um programa muito focado em operação, mas a minha máxima foi a hora que eu cheguei lá dentro, e eu falei, cara, quanta gente boa aqui dentro. Então, eu olhava para o lado, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom. Para onde eu olhava, eu via gente muito boa e aquilo me fascinava. E eu hoje, até na Rotas hoje, depois vamos falar disso, a gente tem o programa de trainee, mas eu posso dizer que eu sou um pouco fruto disso. Eu, quando fui para esse programa de engenheiros lá da ALL, que era um tipo de programa trainee, eu me joguei de cabeça. Com quatro meses, o cara falou, você precisa morar em Rio Negro. Eu falei, Rio Negro? Eu falei, quando? Ele falou, pode ser essa semana. Eu falei, sério? Pau, fui. Passa dois meses, o cara, a Paula, a gente comprou a Brasil Ferrovias, que era Ferroban, Novo Oeste e Ferro Norte. Você precisa ir para Bauru, que a gente precisa levar um time de integração. Então, com seis meses, já ia ser alguém que ia fazer uma integração lá em São Paulo. Beleza? Eu falei, Bauru? Não sabia nem onde era no mapa? Bora lá. E assim eu fui. Então, essa, acho que parte, essa vivência foi muito positiva e também eu nunca medi esforço de trabalhar muito, de trabalhar cargas horárias assim. É, porque engenheiro já está na premissa, né? É. Engenheiro civil já está na premissa. Trabalhar muito. Trabalhar muito. E aí, trabalhando muito, morando em uma cidade diferente, sinceramente, nem tendo tempo de fazer amigos. O melhor amigo que eu fiz em Bauru, que eu tenho até hoje lá, foi o gerente do hotel, que eu morei três meses. E aí, a coisa foi indo. Depois, eu fui embora em Sorocaba, pá, pá, pá. Então, eu tive uma vivência muito intensa, com muita gente boa, numa operação muito complexa, que é a Operação Ferroviária. E aí, chegou uma hora que fechou meu ciclo lá de três anos, que era extremamente intenso, eu vim para Curitiba. E aí, cheguei a ter um projeto curto, numa empresa familiar, mas daí a hora que eu entrei nessa empresa familiar, era outra vibe, outro tudo. E aí, já surgiu a oportunidade de, num happy hour, com um prêmio com o meu irmão, ele falou, cara, estou fazendo três casinhas lá em Colombo. Eu falei, é, três casinhas. Aí, chega em casa, custa tanto, vende por tanto e tal. E aí, a gente chega em casa, contei para o meu pai, ele falou, legal, vamos ver, vamos ver. Eu falei, pai, será que eu chamo o Marião, que era o meu colega de estudo, que é o Mário, que é sócio da consultora hoje. Ele falou, chame, ele é bom, ele é terreneiro. Terreneiro. E lá fomos nós, ficamos uma manhã com o meu pai, meu pai falou, não, agora eu tenho que ver minhas coisas agora, eu tenho meus compromissos. E já nos largou ali mesmo. E dali, ficou três meses procurando o primeiro terreno da consultora, até que a gente comprou o primeiro terreno para fazer oito unidades. Legal. Fazer o condomínio, esses condomínios que são bem comuns aqui de casa. De baixa renda. Lá na fazenda Rio Grande. Rodamos a periferia inteira, recebemos lá, cara, para a fazenda Rio Grande não vá lá, mata um por dia. Então a gente teve que vencer já várias coisinhas assim, superar alguns medos, de fato tinha algum risco. E aí a gente comprou o primeiro terreno, eu fui funcionário número um, começamos a fazer oito unidades e aí a empresa que você funda, você faz tudo, dá a compra do terreno, a concepção do projeto junto com o arquiteto, as imagens, o comercial, aprovação da prefeitura, a execução da obra, o financeiro, o compras. E aí a gente foi desenrolando essa história e aí fez alguns planejamentos audaciosos assim de longo prazo e foi crescendo, paulatinamente crescendo, botando objetivos grandiosos assim e foi a gente fazendo oito unidades, a gente descobriu que tinha uma pessoa fazendo cinquenta. A gente falou, meu Deus do céu, aquele cara está fazendo um condomínio com cinquenta unidades, que cara gigante, não sei o que. A gente foi lá, botou uma meta, ela falou, vamos fazer então, eu fiz um curso lá no Sebrae, do Empretec e aprendi a escrever meta e a meta tem que ser smart, que a meta é smart, específica, rápida, mensurável, atingível, de relevante, relevante é com o significado pessoal que te toca e temporal, com data para acontecer. E a gente foi lá, botou uma meta, que número que te toca, que número, que número a gente sonhou longe e lá a gente foi lá, botou cento e oitenta unidades. Eu acho que foi fazendo oito, oito unidades. E de repente, como não passa de mágicas, nós estávamos fazendo as tais cento e oitenta. Vinte e uma no endereço, cinquenta e seis em outro, tinha a obra de terceiro no meio, setenta e seis em outro e pá 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 pá, e quando você viu eu estava tocando as tais cento e oitenta unidades. Tá, não é fácil, muita, tá, agora eu vou, agora eu vou tentar entender, tá, lindo, mas eu quero ter algumas curiosidades. Primeiro aquele papo de qual vai ser o nome da empresa, sabe, por que Rotas, por exemplo? Olha, eu desde pequeno, assim, tenho uma ligação muito grande com aspectos de, ah, eu gosto muito de energia, né, enfim, então todo esse lado que alguém pode falar, é meio esotérico, tal, eu sempre me interessei, estudei bastante já. Nossa, para um engenheiro, né, por isso é difícil ser lá no marketing, né, eu quero ser meio hippie, mas eu vou ficar aqui, mas eu gosto de matemática, onde é que eu vou? Aí ficou com a parte esotérica. É, eu sempre estudei alguns assuntos e gosto bastante, me interessa e acredito, e aí peguei uma cabala, né, que cada letra tem cinco números, comprimento de onda, grau, frequência, vibração, sei lá o quê, aí tem que fazer uma chave, pá, fortíssima. Vibração, pode ser neutra, pode ser positiva, pode ser fortíssima. Então, uma chave fortíssima e, enfim, dentro do meu laboratório pessoal eu pesquisei e fez sentido, sabe como, até você falava, onde é que você trabalha? Falava Ana Rotas, o cara que nunca ouviu falar, conheço, conheço. Então, assim, dentro do meu laboratório pessoal eu percebi sentido. Entendi. Na ciência, que é a ciência da cabala na ocasião. E aí, beleza, você curtou um pouco a história, porque eu gosto, assim, eu falo de empreendedorismo, mas eu gosto da parte de dor também. Isso, é claro. Eu gosto da sofrência, pareceu fácil, pá, do passe demais. Mas deve ter ralado o mundo, é que é sido foda. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Não fica aquele discurso de falava custo, ah, fiz um empréstimo e fiquei milionário, tem 400 franquias da Wise Up. Vamos, vamos, eu quero saber a parte da dor, do sofrimento, da sofrência. Como é que, tá, você coloca esse objetivo e tem que ter muita habilidade, ainda mais nesse país que tem várias instabilidades, para você conseguir chegar nesse objetivo smart, que não era tão smart assim. Sim. De oito para 180, quanto tempo foi e como foi esse percurso? Sim. Acredito que a gente colocou esse objetivo lá em 2010, e a gente chegou nesse objetivo ali por 2000, então foi logo na fundação da empresa, que foi 2010, e a gente chegou nele, acho que, uns dois anos depois. Nossa, foi rápido. É, uns dois, três anos depois. Foi rápido. Uns dois, três anos depois. Mas foi crescendo assim, isso não só você e o seu sócio, você foi aumentando a empresa. Foi aumentando a empresa. Aí, primeiro veio uma compradora para me ajudar, que fazia compras e financeiro, depois, daí veio ele, daí ele largou, ele trabalhava numa construtora como engenheiro, daí ele largou lá e veio trabalhar junto. Então, a gente começou lá dentro do estacionamento do meu pai, tinha uma sala comercial que ele nos emprestou, daí ele largou, ele cedeu a sala dele, que era grande, e foi para a sala pequenininha, que era a nossa sala, daí ficou nós três. E aí, foi vindo mais uma pessoa, mais outra pessoa, a sala de reunião era no meio da sala, quando precisava fazer uma reunião mais fechada assim, a gente falava, pessoal, preciso que vocês vão dar uma volta, que a gente precisa fazer uma reunião aqui, vamos lá tomar um lanche lá fora. E aí, a gente... Mas sim, teve muitos trancos e barrancos, as histórias. Acho que parte dessa vivência anterior, que me consolidou bastante, costumo dizer que quem vem da operação, ele tem muito valor, porque na operação que o filho chora e a mãe não vê. Todas as outras áreas são muito difíceis, mas a operação, se ela não acontecer, ferrou. Em outras palavras, ferrou. E a operação ferroviária e, no caso, a operação da construção civil, o dia a dia, elas têm várias semelhanças. São processos, são pessoas, é dia a dia, é cronograma, é prazo, é custo. Então... Você já sofre com um pedreiro na tua casa. Pois é. Já tem dor de cabeça. Você imagina construindo 50 casas num condomínio. Exatamente. Então você tem que estar ali motivando, engajando, empreiteiro te desafiando. Você é um menino da cidade, ele é um empreiteiro ali. E os caras, sim, eles podem ser perigosos, sim. Pode ter... Os caras andam armados, às vezes. E às vezes você nem sabe o risco que está correndo e tem que enfrentar o cara. Se você não for ali tough o bastante, amigo, o cara te come com farofa. Se não saber se posicionar... É, o cara te come com farofa. Então essa experiência anterior foi me dando subsídios pra ir conseguindo administrar, encarar. E aí uma outra, uma incorporadora, na época a Pia Monte, fazia... Tem uma obra aqui perto. Aqui o Croma, aqui o vizinho. Olha, fazia uma propaganda de terceiro, que coisa, hein? Até errado, né? Eles copiaram a nossa campanha de marketing. Pode até escrita, né? A campanha de marketing deles foi inspirada no DOR. O DOR é o nosso segmento, é o nosso lançamento maravilhoso na frente do Paladium. Vale a pena conhecer o DOR. Ganhou a campanha, a melhor campanha de marketing do ano passado, pela ADEME do Paraná. Ah, é? Um espetáculo, um prêmio. Isso que eu ia falar, como é que... Uma pegada tópica. Arte urbana. Nossa, que legal. 75 metros de arte urbana no rooftop. 75 metros é enorme. O Dimas, Celestino Dimas, um cara brilhante. Que legal, cara. Assim... Falei que estava falando da Piemonte e me perdi, perdão. Não, não, tudo bem, mas eu tenho uma pergunta. Você falou... Porque assim, você fala, cara, consegui construir. Você começou um negócio. Você quer começar um negócio também. Por mais capital que você tenha, você precisa girar rápido o dinheiro para fazer em dois anos. Sim. Então você precisa ter uma potência de vendas muito grande. Sim. Você tomou conta dessa parte de vendas, você terceirizou. Como é que foi para você conseguir esse sucesso rápido? Sim. Na época era potência, mas também não era assim. Era algo relativamente pequeno. Fazendo as primeiras oito unidades, eu fiz parceria com duas imobiliárias locais. Na época era fazenda Rio Grande. E uma vende uma, outra vende outra. Quando você vê o negócio que foi acontecendo, o programa Minha Casa Minha Vida é um puta programa habitacional do Brasil, que é via FGTS. O FGTS existe e ele tem três objetivos. 70% da grana que está lá, que fica parada, é para você subsidiar a habitação, outros 15% infraestrutura e outros 15% saneamento. Mas principalmente habitação e saneamento. Então é um programa super acertado, que o governo não coloca dinheiro, é simplesmente o spread do dinheiro que ele empresta no mercado. O quanto ele ganha, ele usa esse dinheiro que ele mesmo gera para ele fazer alguns subsídios para o público de baixa renda. Tá. Eu achei que tinha alguma coisa em relação ao marketing, porque você falou do mar da campanha. O que eu imaginei? Não, porque a minha experiência lá na faculdade de marketing me deu, eu aproveitei para ter, porque você falou que ganhou o prêmio de marketing. Sim, agora. Por isso, ah. Esse prêmio de marketing foi agora o nono passado. Tá. Mas eu ia falar que desde o início da coisa, desde o nosso primeiro projeto, a gente se preocupou demais em a perspectiva 3D, que era aquela imagenzinha que você enxerga lá do panfletinho, ser idêntica à foto real do empreendimento. Então foi uma atenção a esse detalhe que desde o começo foi muito forte na gente. Essa atenção aos detalhes, as pequenas coisas. Puta, uma bancada de granito legal, um portal não sei como, uma textura não sei como, uma telha amarelinha, uma platibanda branca. Sabe, tudo com os pequenos detalhes que vão dando... Se fizer um produto ruim, não vai vender. Sim. Então fazer um produto bom não é para ganhar mais dinheiro, é para você ter uma boa performance comercial. Não tem argumento, né? Não tem argumento de negação. E é muito caro fazer algo que você vai ter que voltar lá para uma reclamação muito cara. Sim, sim. E sim, naturalmente você foi se adequando a um mercado que não era tão de baixa renda, você foi entrando para um mercado mais de padrão. Esse foi o movimento lá depois, lá em 2018 a gente botou lá num novo planejamento estratégico, que a gente estava exclusivamente focado no baixa renda, que é a Minha Casa Minha Vida e a atual Casa Verde Amarela. Em 2018 a gente fez um planejamento estratégico e em 2018 a gente fez um, em 2020 a gente fez uma correção de rota. Em 2020 a correção de rota foi, vamos colocar 40% do nosso negócio fora do mercado econômico. Para não depender de políticas governamentais, de programas das habitacionais. E foi muito bom, por acaso, depois desse planejamento feito, que estourou a pandemia, mas a gente já estava melhor posicionado. Entendi. Então a gente já estava com alguma coisa fora do mercado econômico, o mercado econômico sofreu de forma especial mais do que outros. A gente fez um vazio no meio ali entre o começo e agora, esse momento mais final. Tem uma lacuna no meio que depois a gente já fala. Mas, e hoje a gente está, o planejamento está entre 40% e 50% fora do econômico e outros 50% no econômico. Legal. Então o econômico fica ali limitado realmente ao programa ali. É que muda de cidade para cidade. Curitiba é 240 mil reais. São José dos Pinhais, 209 mil reais. E outras cidades menores, vai do número de habitantes por cidade. Nessa trajetória toda, quantos empreendimentos ou inunidades, eu não sei qual é o melhor argumento, já foi construído pela Rotas? Pai, no nosso portfólio, entre entregues em construção, são mais de 5 mil. Caramba, cara. São mais de 5 mil. Entre condomínio de casa e prédio. É, condomínio de casa e prédio. O prédio foi algo um pouco mais recente da nossa história. A gente adorava fazer condomínios grandes, de grande porte. Então só para fazer o link com a história, lá no começo a gente fazia nessa 180, a Piemonte viu e nos chamou para ser uma construtora. A gente fez para eles 452 unidades. Nosso maior canteiro até então era 78. A gente foi chamado para fazer 452. Entregamos no custo, no prazo, na qualidade. Pá, golaço. Primeiro, assim, grande desafio que a gente teve. A gente foi lá, cumpriu e foi resiliente. Porrada, uma obra porrada, uma obra gigante. Constrói, constrói, constrói e não acaba nunca. Que é muito grande. E aí a gente fez uma primeira grande incorporação com 180 unidades na Fazenda Rio Grande. Depois outras 226 unidades. Daí próprias. A gente começou um novo momento. A partir dali a gente sempre fazia aula para terceiro. Fazia até casinha do cachorro se pedisse. Fizemos piscina, fiz casa de alto padrão para terceiro, obra industrial para terceiro. Então tudo que te pedia, aquilo fazia parte do teu alimento. Mas estava um tempo danado. Cuidar daquelas obras de terceiro. E aí a gente começou um novo momento que é ser construtor e incorporador somente das próprias obras. Porque só para deixar claro até para o público que está nos ouvindo, a diferença entre o construtor e o incorporador. A construtor era a parte que constrói. O incorporador é quem fala, vou comprar esse terreno aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer quatro casas ou quatro sobrados? Desse tamanho desse. De 60 metros ou 80 metros? Vender por tanto e por tanto. Ele recebe, ele aprova, ele contrata o arquiteto, ele contrata a construtora, ele vende, ele cuida do marketing, ele é o dono do dinheiro. A construtora executa. Então a gente foi construtora de terceiro e também construíram nossas próprias obras. Sim, sendo a própria incorporadora, que é o que vocês são hoje também. É, construtora e incorporador, exato. E aí a gente foi indo e daí foi para Ponta Grossa, abriu mercado lá, difícil, chegamos lá em 2016. Mercado bom, mas difícil, porque a renda da cidade não é... É uma cidade que cresce muito, mas ao mesmo tempo a renda per capita não é tão alta. Mas para o segmento econômico foi muito bom, vários condomínios horizontais, grandes, lindos, maravilhosos. Eu tenho paixão pelo que eu faço e pelos projetos que a gente entregou. Isso alegra, isso que... Você fala, nossa, foi o que você fez? Tudo do caralho, tudo o que o Pedro não falava. Ah, óbvio que tem uma exceção, outra que você gosta um pouquinho menos, mas de uma forma geral, assim, 90% tudo muito legal. Do caralho. Do caralho. Do caralho. Tem mais amor. É do caralho. É, tem mais amor, né? Não, piscina com portazão, com três acessos, espaço gourmet, dois quiosques no meio de um monte de árvore. Aí, piscina lá embaixo, infantil, baby, salão de jogos, salão de festa gigante, brinquedoteca, quadra poliesportiva de concreto, quadra de areia. Tudo isso para uma casa de baixa renda, uma família que ganha dois mil reais de renda familiar. Nossa. Na época, né? Sim. Então, tem essa pegada que também você entrega para quem não acredita que pode. Aliás, o nosso mote hoje, o nosso propósito é empoderar pessoas. Tudo está em torno disso. Empoderamento de pessoas. O nosso público não sabe que pode. Mas pode. Pode. O nosso público interno também da Rotas não sabe que pode. A gente muito mais gosta de formar a nossa gente, que é parte do que a gente fez até hoje, dentro de casa, do que contratar aquele cara. É ótimo. A gente gosta muito mais de fazer o nosso do que pegar de terceiro. Você gosta de treinar. De treinar. De construir esse profissional. E, de novo, esse cara não pode. Ele não sabe que pode, mas ele pode. E a gente vai lá. E vai moldurando ele. Bora malando, bora malando, bora malando. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ele pode, e esse empoderamento que eu falo é em todos os sentidos, ele pode crescer como profissional, por consequência como pessoa, financeiramente, e também vai na pegada social, que a gente, desde a Fazenda Rio Grande, lá de trás, já ia... Estou falando bastante, hein? Não, mas esse é o objetivo. Continua. E desde a Fazenda Rio Grande a gente já ia lá fazer ações sociais, mas eram assistenciais. Ia lá, juntava aqui, cada um dava duzentão, comprava lá cem presentes, duzentos presentes, ia lá distribuindo no Natal, na Páscoa, um ovo de Páscoa, e agora a gente tem o Instituto Rotas. O Instituto Rotas é top, ele é uma personalidade jurídica, que a gente abriu em... Foi em 2000... Não sei se foi em 20 ou 21. 21. E aí, um por cento do lucro dos nossos negócios vai para o Instituto, e ele tem o propósito de empoderar pessoas. E quem? Jovens de sete a quatorze, quinze anos. Porque o cara, esse cara está numa situação de vulnerabilidade que o pai dele, às vezes, não olha para ele. Às vezes, a mãe dele é... Sem demérito, mas é extremamente limitada. E a gente está lá para falar, amigo, você, o que um bom pai faz? Você fala assim, bora, manato. O único papel, eu acho que dos pais, é falar, vai. Vai. Se fizer só isso, fechou. Então, é esse o papel que a gente pretende fazer, através do esporte. Então, a gente tem um baita projeto, que chama-se Treinando para a Vida, do Instituto Rotas, em parceria com a Tintas Virgínia, com o Instituto Virgínia, que é da Tintas Virgínia. A Tintas Virgínia não é uma marca de tinta, é uma marca de lojas que vende tinta. Ah, tá. Então, tem essas duas empresas que se reuniram nesse projeto. A gente fez uma grande intervenção no estádio de futebol, lá perto de uma obra nossa aqui, em Amirenta Mandaré. E fizemos um muro, um time que joga suburbana aqui de Curitiba, que chama-se Tanguá, Sociedade Esporte Clube Tanguá. E aí, eles agora podem jogar, sabe, do muro e tal. A gente fez essa intervenção, a Tintas Virgínia pintou, e a gente conseguiu o name rights deles. Agora chama-se, era a Arena Tanguá, agora se chama Arena Rotas. Ah, tá parecendo aquele cara lá do Chivas lá. É, tem o que, se era Arena, agora também é Arena Rotas. Ah, isso aí. Deixa eu passar aqui para o... Deixa eu ver o negócio, só um minutinho. Não. Dudar, vou te dar meu telefone aqui, vou te mostrar aqui a senha, rapidinho, porque vai chegar outro convidado, pode ser que ele me chame aqui e eu não veja. Voltando, desculpa. Não foi nada. Aqui é assim, e não tem corte, vai assim mesmo. Vai assim. Se você quiser ir no banheiro, você precisa ir, vai. Aqui é abertão. Onde é que todos, quais são as regiões que a Rotas já está... Está trabalhando. Está trabalhando. Então, a gente hoje tem a nossa principal presença, na verdade já não é mais a principal, mas ela foi a principal, era Ponta Grossa. Então, a gente tem dois empreendimentos lá em andamento. A parte disso, e todos hoje são de grande porte, todos na horta de 300 unidades, por aí. Então, a gente tem dois em Ponta Grossa, aí tem um em Amirenta Mandaré, um em Araucária. Entregou recente esse ano agora, uns meses atrás, em Guarapuava. Temos um em Londrina. Temos um, chegamos, desembarcamos agora em Joinville. E, falando em alto padrão, daí a gente lançou o selo Rotas Prime o ano passado. E o Rotas Prime já existia quando a gente fazia casa de alto padrão para terceiro. Tipo mansão para terceiro, já existia o selo Rotas Prime. Então, a gente resolveu manter esse selo. E, então, tem na frente do Paladium, um mega empreendimento, com piscina com roof top, essa arte urbana. Mil serviços, um salão de festa maravilhoso. Academia, co-working, lavanderia Homo, Honest Market. Uma porção de coisas legais na frente do Paladium, super bem localizado. Além disso, a gente vai estar lançando agora aqui no Seminário 1. E lançamos também em Caio Bar, outro. Que é ali na Praia Mansa de Caio Bar. Então, esse é o Rotas Prime. Então, falamos de baixa renda e média alta renda. Eu estava conversando, por coincidência, nem porque você vinha aqui, a gente estava falando um pouco de política e tudo mais. Eu estava falando para eles que em uma outra época, não vem ao caso, para a gente não entrar em questões políticas. Era fácil comprar um imóvel. Uma vez eu entrei, sério, isso é real. Eu entrei, por coincidência, eu estava no bolso, nem andava, mas no bolso da minha casa estava o meu talão de cheque, afinado. Porra. Talão de cheque. Por isso que era uma outra época, viu? E eu estava ok financeiramente. Eu entrei em uma, minha mãe era, minha mãe foi grande parte da vida corretora de imóveis. Então, ela trabalhou em construtora grande lá em São Paulo e tudo mais. E eu acho que ela foi me pedir para levar um documento para um cara, nem era da construtora, era outro. O cara mudou, acho que tinha saído da construtora para outra. No plantão de vendas. E eu cheguei lá para o cara, pá, tá aqui ó, minha mãe mandou entregar aqui esse documento, sei lá o que que é. Aí eu falei, cara, como é que é esse prédio? Eu não tinha noção, minha mãe é sendo corretora, eu não perguntava isso para ela. Olha que bagulho estranho. E aí o cara falou, não, está bem facilitado para comprar, não sei o que. Cara, o cara verteu assim, cara, eu nem estava para comprar, mas era tão facilitada. Por isso que eu estou te contando essa história? Para perguntar se hoje ainda tem essa facilidade ou não mudou, mudou. Cara, o cara falou, o cara é 20 mil de entrada e um X de parcelas, eu falei, é 20 mil é apertado. Não, você pode parcelar essa entrada em seis vezes. Eu falei, peguei o cheque, fiz seis cheques para o cara, falei, beleza, bora. E comprei o apartamento assim, eu achei muito tranquilo de comprar, não foi burocrático, tudo bem. Depois eu voltei para assinar um contrato que não tinha fim. Aí eu falei, não vou ler isso, quem lê isso? Só o advogado que fez. Pois é. Aí eu falei, não, vou assinar e corro o risco, mas deu tudo certo. Acabei vendendo no caminho o empreendimento, já estava quase pronto. Ganhei dinheiro? Ganhei uma grana. Eu, na verdade, não comprei para mudar, não era, não comprei pela... Investimento. Investimento. Falei, nossa, está barato, vou meter, vai, vai. Hoje é facilitado assim para comprar? Eu queria que você me falasse, por isso que eu protei da parte comercial. Para comprar hoje, é tranquilo ou hoje é mais difícil? Como é que é na rotas em si? É tranquilo. De uma forma geral, é tranquilo. São dois mundos distintos. O mercado econômico de baixa renda, ele funciona com apoio à produção, então você compra na planta, quando você compra você já vira o cliente do banco naquele momento e o banco garante, através das ferramentas que ele tem, que você vai entregar aquela obra com você ou sem você, com a rotas ou sem rotas e ele vai acabar aquela obra. Então, na hora ele já entra no financiamento. Ele já entra no financiamento na hora. Porque eu comprei com a construtora. Isso. Eu fui pagando o financiamento para a construtora. Isso. A maioria das pessoas do segmento de média e alta renda, você vai pagar ao longo da obra 20% a 30% e 70% no final. Isso. E você fica pagando a correção da obra durante a obra. Qual que é algum dos problemas? Mas, enfim, antigamente a tua vida, se compra um imóvel hoje, quando você vai contratar o financiamento lá atrás, tua vida mudou. Então, se você tinha uma renda de R$10 mil, quando você chegou no final, tua renda, tua mulher perdeu o emprego, tua renda foi para R$7 mil e aí você não conseguia contratar o financiamento e tinha o tal do destrato. Que foi um problema muito grande para incorporadoras e era muito facilitado também o destrato. Isso foi um pouco... Você tinha que devolver o dinheiro integralmente. Até porque, enfim, é um assunto meio difícil de explicar. Só uma pincelada bem rápida. Se você comprou hoje um imóvel e vamos supor que teve a bolha imobiliária, então os preços caíram. Então, você comprou um imóvel hoje por R$500 mil, lá no final você já pagou um monte e tem imóveis para vender por R$400 mil. Aí era mais barato se destratar e comprar o de R$400 mil do que honrar com o teu compromisso anteriormente feito. Ah, entendi. Então, esse foi um dos problemas do destrato que era muito fácil de você sair de hoje e a consultora tinha que devolver todo o dinheiro. Por isso que quebrou muita gente na ocasião. Mas continua sendo fácil, sim. A taxa de juros subiu. Isso custou... Todo mundo perdeu um pouco do poder de compra. Mais ou menos assim, quando sobe a taxa de juros, a taxa Selic e o financiamento imobiliário acompanha um pouco. Cada ponto percentual de uma taxa de financiamento, que hoje está na ordem de uns 9%, você perde o poder de compra de R$100 mil. Grosso modo, seria mais ou menos isso. Então, você podia comprar um imóvel de R$500 mil, a hora que a taxa de juros sobe um ponto percentual, você passa a poder comprar um de R$400 mil. E isso as pessoas não gostam, porque o teu cérebro está acostumado a falar, eu quero um imóvel de 100 metros. Fala, opa amigo, no teu bolso agora só cabe um de R$70 mil. E aí, você vai ou não vai? Então, tem uma acomodação. O tempo que leva para acomodar as pessoas é a pessoa entender o seu novo poder de compra. Todo mundo, enfim, com essa crise que a gente está sofrendo, sofreu um pouco essa perda de poder de compra. E a inflação que está mundial afetou todos os mercados, inclusive da construção. Mas o que é muito louco e bom para o mercado da construção civil, para o mercado da indústria imobiliária, é que as pessoas têm algo que é coração com o imóvel. As pessoas querem comprar. Então, em pesquisa imobiliária, que tem a Brain, que faz pesquisas constantes, você fizer uma pesquisa e as pessoas continuam com interesse, com intenção de compra. Mesmo que o poder de compra dele baixou, mesmo que a taxa está mais alta. É, ter um próprio teto é uma motivação genuína. Mas é cultural do brasileiro. É cultural do brasileiro. Então, hoje a taxa de locação é lá embaixo. É perto de outros mercados, como o europeu e o americano, por exemplo, o percentual é infinitamente menor do que lá. Entendi. Mas você falou do econômico. No econômico você compra na planta, sim, é fácil. A maioria das pessoas não sabe que pode comprar. Elas não sabem que pode comprar. Então, hoje você com uma renda familiar de a partir de R$3.000, você consegue comprar muita coisa já. Você consegue comprar um imóvel na região metropolitana. Curitiba não tem oferta porque aqui é inviável fazer, por exemplo, o baixa renda. Mas na região metropolitana, como São José, Araucária, Fazenda Rio Grande, Merenta Mandaré, você tem grandes oportunidades e realmente é fácil de comprar. Tá, mas essa questão de financiar até R$70,00, sei lá, financiar com a construtora como eu fiz lá, isso não existe mais? Existe sim. Ah, isso eu queria saber. Existe sim, mas não no baixa renda. Existe só no média renda, na alta renda. Sim. Existe. Se eu chegar lá numa planta sua lá, eu consigo fazer... Paga 5% o valor do imóvel. Então, vamos falar imóvel caro, R$1 milhão de reais, pau, R$50 mil de entrada, você já deu entrada no imóvel. Daí você vai pagar parcelinha, um balãozinho ou outro. Um balãozinho, é isso. E vai financiar no final ainda. Lá no final, entendi. Então ainda... E a valorização, como é que tá? Porque nessa época, era uma bolha imobiliária. Então eu lembro que eu comprei o valor do apartamento, no dia que eu comprei, era tipo R$92 milhão. E era um apartamento, três dormitórios, suíte, top. E era barato, né? E era no andar alto. E aí, cara, quando eu vendi, um ano depois, eu vendi por R$200 e lá vai pedrada. Maravilha. Eu falei, nossa, que coisa linda. Hoje ainda tem essa mesma valorização ou hoje a coisa já não é tão louca? Bom, digamos que essa... Nessa época era louca. Essa discrepância, sim, ela é bizarramente alta. Acho que não dá para a gente pensar nisso. Não dá para ancorar nisso. Se ancorar nessa métrica tua, exatamente dos R$90 para os R$250, impossível. Três vezes, não. Mas, com certeza, quem sabe chegar próximo do dobro, é possível, sim. Porque o mercado não para de subir. Mas por que ele não para de subir? Infelizmente, teve esse desabastecimento. A pandemia foi dificílima, até a gente não falou disso. Mas foi super desafiador o momento da pandemia. Acho que uma das coisas que o empreendedor tem que ter, né? Acho que todas as pessoas têm que ter. São certezas. Quem é uma pessoa legal? Aquele cara que tem certezas. Porque quem tem mais certezas, tende a ter menos, a palavra da moda, sem sofrência, né? Que nem... Cara, você tem que ter estômago. Você tem que confiar que a coisa vai dar certo. Porque a hora que estourou a pandemia, você fala, cara, o que é que vai acontecer amanhã? Não pode ir para o escritório. Chegamos a ter obra parada duas semanas que não, não pode nem na obra trabalhar, porque lutado com o vídeo, ninguém sabia o que era, né? É um bicho que está no ar. E aí as indústrias pararam de produzir cimento, aço, eles reduziram a sua produção e aí o seu consumo continuou. E o preço subiu, com certeza. E a China zona bombando de comprar nosso minério de ferro. E aí o minério de ferro subiu um monte. E só que ele não parou de subir até hoje. E aí, por consequência, se o custo sobe, você tem que repassar preço e repassar preço e repassar preço. Então, o custo foi subindo, o preço foi subindo por consequência. As pessoas perderam pouco o seu poder de compra. Mas as coisas tentem se equacionar. E você no meio da obra também acumulou um prejuízo. Prejuízo a gente não teve, mas a gente teve uma pressão absurda. As margens foram pressionadas sim, as margens diminuíram. Sim, então. As margens diminuíram. Teve, quem não soube trabalhar direito ou quem não estava de olho no lance, pau, se ferrou. Se o cara não viu, opa, subiu um, precisa repassar esse um, subiu outro, precisa repassar esse outro. Na hora, no just-in-time, muitas empresas não fizeram. Esse cara teve margem negativa ou chegou no zero a zero no final. E aí você tem um custo, você ter um passivo de todos os sentidos. Do negócio em si, pode ser trabalhista, pode ser estrutural, pode ser um passivo gigantesco para você não ganhar dinheiro. O teu nome está lá, enfim. É um processo com muitas etapas. Então a gente conseguiu ser rápido o bastante para já ir repassando o preço. Só que a notícia que não é muito boa é que o preço, os custos continuam subindo. Esse ano, para você ter ideia, o aço subiu, estamos no mês 7. Ele já subiu seis vezes. Nossa. E o cara já anunciou que vai subir mais duas. Dá para confiar nesse mais duas? Eu acho que não. Mas vai subir mais duas. Então a gente ainda não viu a luz no fim do túnel. Tipo, cara, ufa, estabilizou. Ainda mais depois de pandemia, a guerra da Ucrânia, a gente foi impactado. Porque uma porção de abastecimentos, enfim, cobre que faltou lá atrás, também do Chile. Então os insumos vêm de todos os lugares do mundo. E mesmo quem os insumos são locais, eles surfam a onda dos maiores. Então a indústria cimenteira ou siderúrgica sobe o preço, o cara do tijolo que não mexeu em nada, o custo dele, vou subir também. Ah, lógico. Então quase que uma revelia e os caras arriscam de matar a galinha para ter os ovos dele. Então é um momento desafiador, mas o mercado continua comprador. Mesmo com esse incremento de custo, o mercado continua aquecido e comprador. Então isso que é a notícia boa. É a notícia boa. E quais os planos aí, os planos de futuro da Rotas? Rapaz, a gente... Seu, da Rotas, não sei. De repente o cara falar, não, já mais um aninho, eu vou pescar, vou curtir a vida. Imagine. O desafio hoje, ele é tão grande e é responsabilidade maior do que lá atrás. Então hoje a gente tem um time grande, um time grande, então a gente está sempre... É, isso que eu ia perguntar, qual o tamanho da tua equipe hoje? Hoje, próprios da Rotas, faixa de 170 pessoas. Que é que louco, né? Você começava a ser um sócio, num papo na garagem e hoje você olhar e falar, cara, tem 180 pessoas. E indiretos aí outros quase mil, quase mil, sendo que cada um desses mil aí vai... Tem uma família com geralmente três pessoas, então acaba sendo meio de vida de, sei lá, três mil pessoas, quatro mil pessoas. Nossa, cara. Então é um meio de vida que a gente está ali fora entregando produtos que também tem... Ah, tem uma função social muito relevante, né? Seja para o baixo ou seja para o alto da renda. Sim, sim. Mas do baixo de uma forma ainda mais especial, né? Nossa, ao mesmo... Três mil pessoas, assim, que depende de você acordar bem naquele dia e fazer um bom trabalho. Mas eu não tenho que é prazeroso, seria... Isso é uma boa missão, que eu acho uma boa missão para mim, até. Isso. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que pressão em cima das minhas costas. Exato, exato. Que dá uma pandemia, dá um BO, você fala, cara, o que eu faço agora? Isso é três mil bocas. Exato. Que dependem da minha ação, que é puxado. Eu gostaria de dizer, por sorte, assim, a gente foi conseguindo, enfim, formar times de pessoas muito boas. E aí hoje tem pessoas melhores do que a gente mesmo, que vão construindo, ajudando a construir esse resultado a cada dia. E o peso é grande, mas o peso dividido ele vai sendo um pouco menos grande, né? A gente é conseguindo dividir esse peso todo, dividir o sonho todo. Então tem sido, sim, muito prazeroso o dia a dia. É puxado, a gente trabalha muito, mas é muito gratificante e recompensador. Tá, eu tinha feito a pergunta e eu mesmo te interrompi sobre o tamanho da equipe, que é onde você quer chegar. O que você está mirando para o futuro? Porque você é novo, né, cara? Então tem gás ainda. Temos gás. A gente lá atrás já teve um sonho de gigantismo, mas era um sonho 100% pautado no segmento econômico. A gente falou, cara, se a gente estiver fazendo 12 mil unidades, a gente vai ser uma top 10 nacional. Vai brigar pelo território nacional. A gente vai ser uma top 10 em volume, não em faturamento, não em margem, mas vai ser em volume. Em volume, em obra. Em obra. E aí, essa era a perseguição insana, aliás, ainda é a atual visão, mas a gente, até feito da pandemia, a gente repensou. Assim, a gente quer ter relevância nacional, a gente já tem relevância estadual hoje, a gente é, sim, uma das maiores empresas do Estado. E a gente quer ir além. Então a gente ter essa relevância e empoderar pessoas, empoderar famílias e seguir nessa... É isso que nos move, é isso que nos tira da campanha. Então você está pronto para uma jornada gigante aí. Estamos seguindo. Não, sim, está seguindo com cabeça, tranquilo. Mas você está mirando... Não, mas sem aquele gigantismo de outra hora. Sim, sim, eu entendi. Cara, vamos para o Brasil inteiro, vamos para lá, vamos para cá. Acho que tudo tem que dar, mas tem que ser saudável também. Isso, você fica louco. Porque afinal do dia a jornada também tem que ser boa. É. E no que a gente acredita também, as coisas, eles têm um tempo, nosso ritmo já é acelerado bastante. Mas dentro de algo que a gente considera sadio. Você não pode ir de três obras para seis obras. Você não pode ir de seis obras para quinze obras. Ou tem gente que sai de... Vai de cinco, vou para quinze. Ah, vou ter quinze. Amigo, não é fácil, cara. É. A chance da cagada é grande. Sim. Então, a gente está nessa tocada, seguindo, crescendo com o propósito de empoderar pessoas e manter relevância. E a gente está passo a passo vendo. A gente fica às vezes muito envolvido com o dia a dia, que até encontra algumas pessoas que falam, nossa, vocês estão grandes, hein? Então, às vezes, o pessoal de fora enxerga a gente mais do que a gente mesmo acha que a gente é. Entendi. E hoje todo o processo comercial de vendas está sobre o teu guarda-chuva? Ou ainda você faz algum tipo de parceria? Parceria, sim. Tá. Então, a gente tem a nossa própria house, que é a imobiliária própria. Tá. E a gente tem as imobiliárias parceiras, que a gente chama de canal imob, né? Então, a house imob. Hoje o share está na faixa de uns 40, 35, 40%, 35% house. Tá bacana. E o imobiliário é uns 65, 70%. Ah, tem mais uma pergunta importante. Eu lembro que, não sei se eu ouvi errado, mas teve algumas mudanças naquela época que eu te contei, que eu comprei o imóvel para hoje. Parece que não pode mais vender na planta, né? No plantão de vendas, assim. Pode? Pode? Pode. O que mudou, então? Teve alguma alteração desse 2010 para cá? Do modelo de venda? Será que você não pode mais vender o apartamento sem começar a construir, o negócio assim? Ou eu estou ficando louco? É, eu acho que você está ficando louco. Tá. Tá. Para com as drogas. Olá, não quero mais fumar aquele negócio. Como é o nome? Cara, não. Eu tinha essa lembrança de... Alguém me falou, acho que minha mãe comentou que não pode mais... O que você não pode fazer é, antes de você ter o registro de incorporação, que é o registro daquele empreendimento com todas as características, o que vai ter, o que não vai ter, colocado no registro de imóveis, então ele tornou-se oficial, você não pode nem dar publicidade, nem promoção ao empreendimento. Eu acho que é isso, que minha mãe falava que tinha um negócio que eu chamava... R, registro de incorporação. Não, não, ela falava assim que tinha, que ela fez muito isso na construtora, nem vou falar o nome, porque se for uma cagada vai dar B.O., que ele chamava de pirata. Isso, a gente está fazendo pirata agora. Então isso pode? Pode. Ah, tá. Pode. Então, por exemplo... Pirata mesmo. Explica, para a gente não parecer que é ilegal. Bora lá, não, não tem nada de ilegal, não. O nome parece ser, não é? É, então, por causa do nome. Então, exemplo, a gente tem lá um empreendimento aqui no seminário, vai chamar Equi, uma pegada de equilíbrio, puta, puta, projeto, academia, sala de festa, espaço gourmet, piscina, um espetáculo. E aí, num terreno aqui na Nilson Ribas. Prédio, prédio. Prédio. Aqui no seminário, uma região que baixa oferta de projetos, então uma baita demanda reprimida. E aí, a gente fez um plantão bonito já, ainda está em construção o plantão, mas o pessoal já fica fazendo pirata, ou seja, com um guarda-sol, umas cadeirinhas ali, passando, e a pessoa que passa, fala, o que vai sair aqui? E você fala, amigo, se cadastra aqui e seja o primeiro a saber. Se cadastra aqui e seja o primeiro a saber. Naturalmente, o preço do imóvel, ele vai crescendo. Sim, ele pega lá atrás. Ele pega na tabela zero. Ele pega na tabela zero, tabela um, tabela de lançamento ele já pega. Então, o pirata é você fazendo cadastro de clientes, para quando lançar, você acessar essas 300 pastas, galera, estou lançando, quem quiser venha, agora. Posso ser o advogado do diabo aqui? Posso? Lógico. Genial, porque eu sou meio dessa, tem uma carinha, tem um sobrenome, um libanês aqui, então eu sou desses caras que... Eu pude perceber? É, você pode perceber a barba assim. Então, eu sou daqueles caras antigos aqui, se tiver que pegar o cliente na porta, pega na porta e traz. Mais, eu sou a favor, eu acho isso até, não pode perder, isso não pode acabar. Mas você falou de fazer uma lista, um lead, você tem que fazer um lead. Aí eu fico pensando, está lá com o guarda-sol, é demorado. Eu penso, cara, hoje com a internet você faz isso em 15 minutos, com um investimento e com o profissional certo de fazer uma gestão de tráfego, uma página certa, vocês também, obviamente, vocês também fazem. Claro, investe muito dinheiro no digital. Ah, tá. Um caminhão de dinheiro no digital, mas uma coisa não substitui a outra. Bota aí, bota o Curitiba Podcast lá nas suas publicidades também. Bora lá, bora lá, vamos fazer. Bora lá. Hã? Anotado, né? Você tem que manter aqui essa briga no Curitibana. É. Mas uma coisa não substitui a outra, então acho que no Feira do Dia é complementar, não adianta. Puxa, as pessoas gostam, eu, puta, ou eu sou velho, ou... Não, eu acho massa. Eu sou pessoa, cara, você passa lá, você pega o perfil na mão, você vê, é diferente, o digital é importante, super, e tem gente que compra sem nunca ter botado o pé na construtora. Ele é impactado digitalmente, a gente trabalha por telefone, ele fecha um contrato digital, que na pandemia a gente teve que se revolucionar. Sim, assinatura digital é válida, por IP. Exatamente. Faz a assinatura digital, o cara nunca pisou na construtora e ele comprou o imóvel da construtora. Nossa, é assim que eu vou comprar o próximo imóvel, eu nunca vou lá. Eu não tenho paciência. Nossa. Não, é legal, não, comprar imóvel é legal, porque você vai lá no apartamento decorado, vocês fazem decorado, né? Isso, decorado. Ir no decorado, é super legal, você começa a imaginar, tem toda essa experiência. Vê se você gosta do bairro, gosta da rua. É, exatamente, não dá para ir só online, né? Mas a parte de assinar os contratos é chato, ainda esses contratos desse tamanho, assim. É, mas hoje em dia com o digital facilita bastante. Entra, 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 entra. Control C, control V, o cara seleciona a página, tá resolvido. Ah, não, tranquilo. Cara, adorei o nosso papo aqui, foi bem legal, foi bem... Marcou, teve agora que eu te falei. Seu tatatatara neto, um dia vai acessar o YouTube, sem desistir, e vai ver quem foi. Paulo falou, vamos ver a história dele. A mesma coisa que você fez com o seu avô, gastou câmara. Exato. Seu bisavô, né? É, meu avô. 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 Você foi lá pesquisar o cara no Google, e tinha foto impressa de jornal. Agora você tem aqui um vídeo inteiro, contando a tua trajetória, a tua história. Fala, meu netão, essa é para você, viu? Não, o netão ainda vai ver, que você está no avô. Fala para o tataraneto, fala tataraneto. Tataraneto, essa é para você, tá bom? Um beijo do Paulo Falador para você. Eu já estou no paraíso aqui, de boa. E você está aí, curte. Valeu. Cara, brigadão. Valeu. Foi demais, cara. Foi demais mesmo. Gostou? Não se esquece, não se esquece de se inscrever nesse canal. 80% das pessoas que assistem não se inscrevem. E taca o dedinho no like aí, que isso ajuda muito o algoritmo a entender que vocês estão curtindo o nosso conteúdo e dando aquela força para o Curitiba Podcast. Todas as sites, arrobas, está tudo aqui na descrição. Procura a construtora Rotas, que eu acho que até eu vou procurar, porque agora ele falou que dá para facilitar os pagamentos. Bora. Vou comprar um imóvel. E até o próximo. Tchau. Tchau.